Uau, the alt. Uhuhu. Ah, mano, não. Sacanagem, né? Pensei que ia me tirar, bicho. Aí eu ia ficar louco. Sai daqui, seu cachorro. Meu cachorro. Cadê? Deixa eu ver. De talcauã, deixa eu ver. Queria dormir, deixa eu ver. De talcauã, vem cá, vem. Ah, eu vou matar todo mundo. Eu vou matar geral. Uhul. 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 Um, dois, três e... Uhul. De novo. Um, dois, três e... Uhul. Vamos lá, filho. Um, dois, três e... Uhul. Ai. Bora matar todo mundo. Eu quero matar geral. Eu vou matar. Uhul. 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 Uhul.